E pessoal, hoje vamos falar do Skyline que começou a exibir imagens e até mesmo sendo possível jogar alguns games mais complexos E uma prévia também do que está por vir, da grande atualização que está chegando, se puder vir membro do canal, a partir de 2,99 Lembre-se de ser linguista na hora de realizar suas comprinhas no AliExpress, por exemplo, beleza? Os meus links da descrição vão para o recadinho dos patrocinadores E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída Resgate o seu código dentro da plataforma Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação Basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original E com o mesmo processo você também pode adquirir chaves do Microsoft Office Em suas diferentes versões e também do Windows 11 Acesse o link da descrição e ative o seu Windows E bom gente, o progresso no emulador continua, coisas grandes estão sendo feitas Por isso a falta de atualização, a última versão da FTX1 que a gente tem noticiado Consta de dois dias atrás, a versão 1237 Mas foram testadas algumas coisinhas nela gente E logo de cara eu mostro para vocês o game Darksiders O primeiro jogo da série Darksiders chamado de War Master Edition Lançado por Nintendo Switch obviamente Ele está rodando gente, num dispositivo eu não sei qual Então eu peguei essa imagem de um testador Ele passou as instruções para eu conseguir tentar aqui botar o jogo no meu celular Porém eu não consegui, você precisa de um save A partir daí você tem que ficar apertando o B e depois o A Quando chega no menu para ele entrar direto no jogo Porém eu não consegui aqui no menu, ele trava infelizmente Então eu peguei essa imagem para vocês Obviamente o jogo não está renderizando de forma perfeita Mas é um jogo mais complexo, que agora é possível entrar em game E até mesmo dar uma jogadinha Lembrando que o segundo game da franquia Eu acho que ainda não chega nesse estado Mas é impressionante de ver um game deste calibre Já rodando no projeto Outro game que a gente conseguiu entrar no menu Procurar ali as opções de menu com modo carreira e tudo mais É o game Need for Speed, se não me engano O Hot Pursuit, porém ele exibe o videozinho ali de apresentação e tudo mais Mas quando entra em game, infelizmente o jogo trava Foi testado também um joguinho do Mario Que a gente consegue ver parte dos personagens O cenário mal renderizado ainda É uma taxa bem baixa de FPS Porém é bem interessante de ver também um jogo do Mario de esporte E também outro game de esporte que foi testado É o Mario e o Sonic nas Olimpíadas de Tóquio, se não me engano De 2020, rodando também é uma taxa infelizmente baixa Mas pelo menos está em game Outro jogo de corrida que foi testado é o Sonic Team Racing Está com uma taxa bem baixa, a renderização bem prejudicada Aí você consegue ver a pista, distinguir os carros E até mesmo acelerar a incríveis 4 quadros por segundo Esse jogo não tinha sido iniciado anteriormente Vocês viram aqui que chegava no menu E agora conseguiram entrar nele em game Que é um passo importantíssimo no progresso do emulador E por último gente, a gente tem uma prévia Isso mesmo, uma prévia da Dreno Tools Aquela ferramenta que vai permitir que você Utilize drivers de vídeos customizados no seu aparelho Sem a necessidade de modificar e desbloquear bootloader Ou adicionar o root O desenvolvedor responsável postou um vídeo Do processo de você acessando as configurações do projeto E você adicionando ou removendo os drivers Caso você queira O processo está quase pronto Se eu não me engano Está aí bem no finalmente mesmo Talvez eu ainda volte hoje com alguma notícia Talvez seja uma versão beta Ou algo do tipo para a gente testar Mas está bem no finalmente mesmo É algo que muitos querem Para não ter necessidade de fazer root no seu aparelho Mas é isso gente Eu queria mostrar para vocês A gente vai acompanhando o progresso E assim que as coisas chegarem Eu trago na íntegra Beleza? Muito obrigado a todos E fui!